Olá comandantes, bem-vindos. Nós hoje vamos fazer aqui uma coisa muito interessante que é um safarizinho, é verdade. Eu ouvi dizer que os animais aqui estão 5 estrelas, portanto nós vamos ver. É assim, se vocês quiserem fazer isto no vosso simulador, vocês têm que ir aqui a abrir filtros e depois aqui para baixo está a fauna, ok? Fauna vocês vão ter que ligar. Vão ter que ligar. Depois isto vai-vos mostrar tudo o que é fauna aqui. Por exemplo, tem aqui girafas, elefantes, mais girafas, mais elefantes. Ou então vocês podem ir aqui e pesquisam por fauna. Exatamente, fauna. Que coisa parece-se aqui, gavotas, gansos, ursos e não sei o quê. Bem, vamos ver aqui os elefantes primeiro. Vamos aqui então a bugna e vamos definir aqui o ponto de partida e vamos então pilotar. Agora que nós temos aqui, o melhor que vocês têm que fazer é pausar. Pausar e depois se vocês forem aqui às câmaras, nós temos aqui esta câmara mostruar isto basicamente é o drone. Depois nós vamos desabilitar aqui o modo de perseguição e aqui nós vamos querer o drone de câmera. A e D vai de um lado para o outro e depois W e S vai para trás e para a frente e R e F vai para cima e para baixo. Depois aqui no teclado numérico do lado direito, 7 e 8 inclina e depois, não se desculpa, 7 e 9 inclina, 8 e 2 inclina na vertical. E depois o que é que vocês têm que fazer mais é, eu desliguei sem crer, vamos ter que aumentar aqui um bocado a velocidade do drone, se não, se não, nunca mais. E vamos ver o que é que é que são estes elefantes aqui. Muito bem, agora com a velocidade do drone. Malta, olhem o nível de detalhe. É que eles podiam ter feito uns animaisitos ao longe, um burrãozito, mas não. Olhem para este espetáculo. Ok, malta, vamos ver os outros animais também. Olhem só, malta, como é que ficaram as girafas. É que isto é suposto ser um simulador de voo, não é? É suposto que nós estávamos lá a mil, dois mil, dez mil pés e vermos umas formiguinhas cá em baixo, mas eles foram ao nível de detalhe. O que dá quase para ser um simulador de safari. Há muita gente que diz que isto é um simulador de turismo. Pai, isso não tem mal nenhum. Haters gonna hate, simulators gonna simulate. Isto está muito fixe. Certo, vamos ver mais animais. Reparem bem. Eu descobri aqui estes amigos, só que eles estão a voar. Mas, mas, mas são flamingos. E não são poucos. Bem, se eles estivessem parados a gente iria aos melhor. Vamos ver mais. Olhem só o que é que eu vi aqui nos Estados Unidos. Que brutal. E é a família toda. Ok. Não sei o que é que aqueles ursos estavam ali a fazer. É para os ursos ficaram muito por resto também. Qual é que foi o vosso animal preferido? Deixem-me aí nos comentários. E foi tudo por hoje. Portanto, já sabem, subscrevam para mais vídeos de Flight Simulator. E até já. E aí E aí E aí E assim E aí